Vou esperar aqui aparecer na Twitch. Boa tarde, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Sexual. Eu sou Priscila Armani, apresentadora do podcast Sexo Explícito. E eu sou a Cissa, apresentadora do podcast Obscenos São Seus Amigos. Desde junho do ano passado, assumi um projeto no Instagram chamado Jornal Sexual, no qual o perfil, arroba Jornal Sexual, dá destaque semanal a notícias relacionadas à área da sexualidade. E agora, pela Twitch e pelos nossos podcasts em conjunto, estamos trazendo uma vez por mês o Jornal Sexual em versão áudio e vídeo. Nesta terceira edição, traremos as principais notícias dos meses de fevereiro e março da área da sexualidade, que repercutiram muito. Então, vamos lá? Vamos. Mas antes da gente começar, um aviso. Esse é um jornal que se posiciona abertamente contra a administração atual. Nós não acreditamos em parcialidade porque o mundo não é imparcial. Nós somos contra o governo Bolsonaro e contra todos os retrocessos que ele trouxe em todas as áreas. E a gente tem mais de 650 mil motivos para ser. E além da gente ter tido a pior administração do mundo contra a Covid, basta ir a um supermercado ou um posto de gasolina hoje para ser contra esse governo ridículo. Se você não quer usar o cérebro, é só sentir no bolso. Na época da Dilma, do Lula, o povo protestava e a gasolina estava 3,50. Hoje está 8 reais e as pessoas ficam fazendo umas acrobacias absurdas para tentar justificar o injustificável. Exato. Mas voltando para o tema de hoje, a área da educação sexual, a gente vai começar essa edição com uma notícia que comprova que crianças e adolescentes bem informados são a melhor arma contra a pedofilia. No Ceará, uma adolescente denunciou o primo por estupro após assistir a uma aula de educação sexual. Segunda notícia. No dia 17 de fevereiro, uma menina de 16 anos denunciou o primo, de 23, após assistir a uma aula informativa sobre educação sexual oferecida pelo CREAS, Centro de Referência e Assistência Social. O CREAS é uma unidade pública de assistência social que atende todas as pessoas que vivem situações de violações de direito, violências e abusos. Ele funciona como um centro de referência, podendo prestar auxílio a quem precisar, inclusive menores de 18 anos, e mesmo pessoas sem documento podem procurar o serviço para ter ajuda. Eu acho que essa é uma informação muito necessária, porque quem estiver precisando, procura o CREAS mais perto de você e eles podem te auxiliar com tudo isso. E em referência aos abusos sexuais com uma menina de 16 anos, saiu uma pesquisa no ano passado do Fórum de Segurança Público Brasileiro com a Unicef, falando sobre violência sexual e letal infantil, que me deixou de estômago virado por meses. Eu acho que eu já falei dessa pesquisa aqui, mas vale a pena repetir. Ela tem uma infinidade de dados interessantes a serem comentados. E o mais chocante para mim, que eu aprendi lendo essa pesquisa, é que ao contrário do imaginário coletivo que a gente tem, a maior parte dos abusos sexuais não acontecem numa rua escura. Acontece dentro de casa, com um conhecido, tantas vezes um parente, quando não é o próprio cônjuge. Segundo o Instituto Liberta, descobri também, 60,6% dos abusos sexuais que acontecem no Brasil hoje são contra menores de 13 anos. Ou seja, de todos os abusos, a maioria acontece com menores de 13 anos. E, de acordo com a pesquisa do Fórum de Segurança Público Brasileiro, tem mais números interessantes. 80% dos abusos contra crianças e adolescentes são com meninos, mas para os meninos, a média de abuso é 9 anos de idade. 9 anos de idade. Tem crianças de 9 anos de idade hoje sendo abusadas sexualmente no Brasil. Meninos, porque a gente fala muito das meninas, é muito importante. Mas é importante ressaltar isso também. E, independente do gênero, 86% dos casos são perpetuados por pessoas da família ou conhecidos da família. A situação é uma calamidade inacreditável. E todo esse show de horrores, que tem uma média de 132 novos casos por dia, vem com dados aquém de uma notificação gigantesca. Ou seja, os números são bizarros, grotescos, gigantes, já é enorme. E, mesmo assim, a gente não tem a verdadeira dimensão desse problema. É, e eu acho que esse é aquele tipo de notícia que exemplifica o que a gente vem falando nas nossas redes, né? Como que a educação sexual é importante para empoderar mesmo crianças e adolescentes. Porque o conhecimento empodera as pessoas, né? Entender que outra pessoa não tem direito sobre o seu corpo te faz perceber que você está sendo vítima de um crime, que você está sendo abusado. E por isso é tão importante a educação sexual. E também eu acho que por isso que a gente sempre tem que olhar com desconfiança as pessoas que são contra a educação sexual. Porque pode ser, sim, que seja falta de informação sobre o que é educação sexual, mas também pode ser alguma coisa com uma intenção por detrás, né? E aí a gente precisa muito ter uma conversa sincera, que eu acho que é algo muito difícil de ter, não só no Brasil, mas em muitos países. Porque é isso, né? A gente sempre acha que o agressor vai ser o outro, que ele vai vir de uma rua escura. Ah, o estuprador, por que não, não sei o quê. Mas a verdade é que os nossos agressores estão muito próximos de nós. E eu acho que é isso que dificulta mais que esse assunto seja tratado com a seriedade que ele merece, né? É. E diariamente a gente encontra notícias como essas, assim. A gente está trazendo essa hoje, mas essa é um exemplo de muitos, assim. de meninas de 10, 11, 13, 15, 16, 18 anos que denunciam parentes, primos, tios, avôs por abuso sexual dentro de casa. Sim. Bom, e uma outra notícia que a gente traz relacionada a isso, né? Que acaba sendo uma repercussão dessa notícia que a gente acabou de falar. Foi uma matéria do Globo que a educadora em sexualidade, a Sucena Barroso, explica que casos como esse poderiam ser mais comuns se as crianças fossem ensinadas desde cedo sobre a importância de não serem intimamente tocadas. Aí, nessa matéria, ela fala um pouquinho a respeito disso, né? Da importância da educação sexual nas escolas como um todo, né? E eu acho importante a gente desmistificar esse mito de que educação sexual para algumas pessoas, né? É algo relacionado a ensinar práticas sexuais, que é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. É. Inclusive, lendo a sua notícia, eu lembrei que a ministra da Argentina da parte da Mulher, Gênero e Diversidades, Elizabeth Gomes Alcorta, fez um discurso referente a um caso de estupro coletivo que teve na capital argentina. Estupros coletivos também são muito comuns no Brasil, vale a pena falar. E ela fez falas geniais sobre esses homens que violam essas mulheres, essas meninas e os bebês. Ela diz, não se trata de acontecimentos isolados, nem de acontecimentos ligados a homens com um problema particular. Eles não são monstros, são homens socializados nessa sociedade. Isso implica que todos nós temos que nos comprometer. Assim como aprendemos a nos cuidar e a saber quais são os riscos, os homens também aprendem certas práticas. A prática de que nossos corpos, nossas vidas não têm valor. É assim que eles são socializados. O que falta mudar é a matriz da sociedade. Nessa fala dela, ela defende um programa chamado Educação Sexual Integrada, que existe desde 2006, lá na Argentina. Eu fiz um curso pela Faculdade dos Andes, que é da Colômbia, mas que usa esse programa para explicar o que é educação sexual. E é muito bom. No Brasil, a gente tem o que a gente chama de educação sexual emancipatória. Existem projetos nesse sentido. E não é um debate que está só aqui. Está na América Latina como um todo e tem tomado esse início de século com bastante fervor. Eu acho importante a gente sempre colocar isso como um problema social, porque eu acho que muitas pessoas pensam que isso tem que ser algo íntimo, algo da família. Ah, não, deixa que os pais conversam com a criança em casa. Mas a verdade é que muitas vezes aquele pai, ou aquele avô, ou aquele tutor é um agressor. Então, também, colocar isso como um problema social tira da família esse peso também. Tira essa responsabilização, porque no fim das contas, às vezes, dentro da própria família, esse problema acontece de uma tal forma que as pessoas simplesmente não conseguem fazer nada para salvar aquela criança. E não é só não conseguem, né? Muitas vezes tem a anuência da mãe, porque às vezes a gente coloca também essa figura, os homens como monstros, né? Que é exatamente o que ela está falando. Não são monstros, são pessoas socializadas, são nossos vizinhos, são pessoas que a gente conhece. E algumas mães sabem dos casos e não fazem nada a respeito, assim. Inclusive, culpabilizam a filha por estar seduzindo o próprio pai. E tem notícias escabrosas, né? E aí, infelizmente, por conta das políticas absurdas do governo Temer e do governo Bolsonaro, hoje apenas três estados brasileiros possuem disciplinas dedicadas ao ensino e sexualidade na grade curricular. A primeira semana de fevereiro é a Semana de Prevenção à Gravidez na Adolescência. A gente falou disso no último podcast, vale a pena ressaltar de novo. E por causa disso, o portal Gênero e Número consultou, através da Lei de Acesso à Informação, às secretarias estaduais e do Distrito Federal sobre o assunto. Apenas o Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e São Paulo responderam que possuem diretrizes curriculares relacionadas à prevenção da gravidez na adolescência ou combate à violência de gênero. Vou ler um trecho da notícia. A semana é voltada para conscientizar a família, o Estado e a sociedade sobre os riscos da gravidez precoce. Mas o posicionamento da ministra da Mulher e da Família dos Direitos Humanos, Damaris Alves, reacendeu alertas sobre a perda do protagonismo das escolas brasileiras no ensino da educação sexual. Assunto, aliás, que não está claro no programa. Na ausência de uma referência nacional, a Gênero e Número buscou entender se as redes estaduais têm diretrizes para trabalhar na sala de aula questões sobre educação sexual. De novo, apenas Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e São Paulo responderam que prevê indisciplinas. Paral e POI não se manifestaram. Dados da última edição de Pesquisa Nacional da Saúde Escolar, realizada pelo IBGE, também indicam a percepção de violência ainda pequena entre os adolescentes. Em entrevistas com estudantes de todo o Brasil, em 2019, apenas 6,5% dos matriculados na rede pública relataram que já passaram por relações sexuais forçadas, apesar de 14% reconhecerem que vivenciaram situações de abuso. O país ainda conta com índices de gravidez precoce superiores à média da América Latina e do mundo. Eu acho que vale muito a pena, antes de eu fazer comentário sobre essa notícia, apresentar para vocês a Gênero e Número. Quem não conhece e é interessado nesse assunto tem que conhecer a Gênero e Número. Eles fazem um trabalho, assim, exemplar e fabuloso de colocar esses dados numéricos em gráficos e, enfim, uma pesquisa muito séria, muito maravilhosa essa revista, eu acho que vale muito a pena falar. E a Pri está falando sobre essa falta de informação em torno da educação sexual. Eu queria também fazer um breve comentário dentro do que eu consigo ser breve, porque eu sou uma pessoa muito prolixa. Existe essa diferença que se entende dentro do campo da educação sexual, que existe o que a gente chama de educação sexual formal e educação sexual informal. Qual é a diferença? A educação sexual informal é aquela que acontece o tempo todo. A gente aprende sobre sexualidade por mais que os governos Temer, Bolsonaro, não queiram que a gente fale sobre isso. Quando a gente vê uma propaganda de cerveja que tem uma mulher quase seminua, servindo um cara, a gente aprende algo sobre sexualidade. A gente aprende que mulheres são compradas tais como cerveja. E esse ambiente do alcoolismo e das mulheres ele se imiscui de alguma forma. Isso é uma forma de educação sexual informal. Quando a gente está em casa e um parente diz para a gente fecha a perna, menina, porque a mulher não pode sentar de perna aberta, isso é uma educação sexual informal. A educação sexual formal é aquela que se pretende educar e nem sempre ela é boa. Vale muito a pena dizer. A dona Damares veio aí dizendo que defende sim a educação sexual, mas com aquelas questões de abstinência, que ela diz que não é abstinência, a gente já falou sobre isso em outros episódios. Então, defender a educação sexual formal não é simplesmente defender alguma educação sexual. vai saber qual que a gente defende, qual é o objetivo que a gente tem com tudo isso, entre outras coisas. E o Brasil tem uma longa história de documentos que formalizaram em algum nível a educação sexual. Antes da BNCC, que é o nosso currículo nacional hoje em dia, base nacional comum curricular, que excluiu os termos de orientação sexual e diversidade de gênero, no governo Temer, por isso que eu estou levantando o nome do vampiro, a gente tinha as PCNs, que eram os Parâmetros Curriculares Nacionais, que contava com uma pochila dedicada ao tema chamada de orientação sexual, que é um nome antigo. E aí, depois, a gente teve o Brasil sem homofobia, que ficou mais conhecido como o apelido depreciativo de kit gay. Então, isso não é novo no Brasil, é como se a gente não tivesse já programas que de alguma forma prevêem isso e tudo mais. E vendo essa notícia da Gênero e Número, essa falta de posicionamento do Piauí e do Pará, por exemplo, que nem responderam, ou Alagoas, que falou sobre uma cultura da paz. Vocês podem ir lá ler para saber mais sobre isso. Bem como Mato Grosso, que essa semana teve um prefeito sancionando lei para proibir divulgação, publicação de livros, panfletos e até debates públicos sobre sexualidades e direitos sexuais reprodutivos, mostram como é importante a gente ter pressão popular em cima desse assunto. A gente precisa se organizar politicamente, pressionar para que haja uma diretriz nacional, curricular, que seja emancipatória, baseada no Paulo Freire, vou dizer mesmo, entendeu? Sem a gente se amordaçar à frente esses fascistas que pressionam a gente para que não tenham um currículo digno e emancipatório de educação sexual. E a gente tem que ter o currículo e ser executado, porque esse é outro problema. A gente já teve vários documentos, mas nem sempre eles são pós-semprática. Essa é uma luta que pertence a todos nós. Parece às vezes que é só de quem trabalha com sexualidade e tudo mais, mas não é. É sobre o futuro das crianças, é sobre prevenir abusos sexuais infantis, é sobre, enfim, uma infinidade de problemas que a gente vive hoje. É, tem aquele ditado que diz, né, que precisa-se de uma vila para se tomar conta de uma criança, e eu acho que é muito nesse sentido mesmo, no sentido socialmente falando, tudo que tem relação com proteção à infância é um interesse de todos nós. E a educação sexual não tem como não falar, porque é uma das frentes mais importantes, assim. E realmente, essa dica da Assista sobre a Gênero e Número é fantástica. Eu não conhecia a Gênero e Número. Eu entrei no site, assinei, né, porque lá você pode assinar, receber uma newsletter, muito legal, um conteúdo, assim, fabuloso. Todo dia a gente está aprendendo alguma coisa nova e descobrindo coisas diferentes, né. Tá que orgulho de ter te apresentado a Gênero e Número. Que orgulhosíssimo agora. Mas eu realmente não conhecia. É engraçado isso, né. Mas é aquilo, na área da sexualidade não tem isso, não. A gente aprende coisa o tempo todo. O dia todo. Sim. Bom, e ainda falando da preservação da infância e saindo um pouco dessa bolha privilegiada que a gente está, foi divulgado que o Brasil é o quarto país do mundo em casamentos de meninas com menos de 18 anos. E a cada 21 minutos uma menina de 10 a 14 anos se torna mãe segundo dados do sistema de informação sobre nascidos vivos. Quem repercutiu a pesquisa o artigo chamado E viveram felizes para sempre foi a Folha. E esse artigo foi escrito pelas pesquisadoras Vitória Brito Santos e Sarair Patrícia Patrícia Smith. E aí, na pesquisa delas que elas fizeram para a Universidade Federal do Pará, o número de casamentos de crianças com menos de 18 anos é estimado em 1,3 milhão. Sabe? E aí, desse total, 78 mil são casamentos de meninos e meninas entre 10 e 14 anos. Então, é um negócio que parece uma coisa de outro mundo. Parece uma coisa da idade das nossas avós, uma coisa que já acabou. Tipo, eu tive uma tia-avó que casou com 15 anos, mas isso não é uma coisa antiga, isso não é uma coisa que está acontecendo agora. E aí, a matéria da Folha fala que, apesar de, desde 2019, haver a lei 13.811, que é de autoria da ex-deputada Laura Carneiro, que proíbe o casamento infantil, isso não impede que a prática exista. E aí, na matéria, elas discorrem sobre possíveis motivos, né? Tem questão de gravidez precoce, mas não é só a gravidez precoce, né? A questão é muito mais complexa do que isso. Então, a gente, obviamente, vai colocar os links para todas as notícias, né? Na descrição desse episódio, mas vale muito a pena a leitura, porque elas falam muito sobre como que é muito mais complexo do que parece os motivos que levam a essa prática, que é uma prática tão nociva, tão triste, permanecer até hoje. No início desse ano, com o início do BBB, foi uma questão que voltou à luz, A Natália, que é uma das participantes, contou que ela foi casada com 15 anos. Porque eu acho que esse é um fator também, né? A gente fala muito, ah, se você não quiser, não casa, mas a gente não está falando sobre pessoas que têm autonomia. Não dá para a gente falar que a pessoa tem autonomia quando elas estão numa situação de abandono social gritante. E, de novo, volta essa questão, a sexualidade não é só do campo da psicologia ou da biologia, ela é social, ela é política, ela é histórica, ela é, enfim, uma questão muito grande. E a Pri está falando, ah, isso parece que é uma coisa da Idade Média e tudo mais. Eu lembro a notícia, eu lembro muito daquela questão do Brasil tranquilo, né? Que a gente é o país da caiperinha, futebol e carnaval, o que nunca aconteceu. Isso não é uma mentira. É uma desculpa do nosso racismo, do nosso sexismo, da homofobia. A gente fica nessa de que a gente é um Brasil, um país muito amigável, muito tranquilo, uma diplomacia externa impecável, não sei o quê. Mas a gente é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo, que mais tem procedimentos de labioplastia, onde mulheres mudam as suas vulvas, se machucam, perdem sensibilidade num órgão genital para agradar um padrão estético. A gente tem um índice de estupro intrafamiliar e abuso sexual infantil gigantesco. E como bem relado na notícia, casamento com menores de 18 anos que impacta a vida dessas futuras mulheres para sempre, impacta a nossa sociedade. Sociedade não é essa coisa coletiva de indivíduos, é um grupo de pessoas muito grande. E vale a pena lembrar, já que a gente está falando aqui que a gente não é imparcial, que o governo Bolsonaro, bem como o governo Temer, fizeram pouco a quase nada para melhorar essa situação, com falas e PECs graves, inclusive, que só agravam as situações. No Temer, a gente tem a bela recatada do lar, que reforça esse exemplo de que meninas e mulheres são tratadas e crescidas para servirem a uma pessoa. E o Bolsonaro falou, dei uma fraquejada e tive uma menina. E esse cenário não é de hoje, ele não é de 2018, ele não é de 2016, eles pioram a situação, sem dúvida alguma, mas é uma questão estrutural e muito anterior ao governo desses vampiros. Inclusive, saiu, na época que rolou essa bobageada de bela recatada do lar, saiu uma matéria que era tipo um perfil, eu não lembro se foi na Piauí, sobre a Marcela Temer. E aí eu lembro de ler a matéria e aí na matéria falar que a Marcela conheceu o Temer muito nova e antes do Temer, ela não teve nenhum outro relacionamento sério. E a matéria meio que dava a entender que tipo assim, ela meio que foi entregue pela família dela vir para o Temer. E aí assim, saiu uma fake news de que eles tinham se separado e eu até comemorei nas minhas redes sociais. que eu falei assim, gente, isso assim, me deu pesar quando ele desmentiu. Porque eu acho que é assim, esse cenário de homem velho, rico, e aí mulher nascida em família que é privilegiada e quer perpetuar esse privilégio e aí cede a mulher. Gente, isso é uma coisa que eu lembro quase uma Jane Austen da vida, sabe? é uma coisa tão que deveria já ter sido superada há tanto tempo e ainda acontece, sabe? Então assim, é uma coisa bizarra e infelizmente que a gente ainda tem que lidar. É. E a gente ficar tratando como se fosse uma coisa do passado é um problema muito grande porque impede a gente de olhar o que está acontecendo agora, assim, no Brasil inteiro. E de enfrentar, né, o problema. É. E dando um enfoque ainda maior, né, nesse patetismo do nosso governo e que ele não apenas se excusa de ajudar mas faz o possível para piorar a situação, saiu uma notícia que o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos comandado pela fundamentalista religiosa Damares Alves reservou esse ano o menor orçamento dos últimos quatro anos para o enfrentamento à violência contra a mulher. Vamos ler um trecho da notícia. O Brasil registrou 1.350 casos de feminicídio em 2020. Uma mulher foi morta a cada seis horas e meia apenas pelo fato de ser mulher. Mesmo assim, para este ano o Ministério da Damares reservou apenas 5,1 milhões de seu orçamento para o combate à violência e promoções da autonomia das mulheres segundo o estudo feito pelo Inesc divulgado nessa terça-feira dia 8 de março. No ano passado de 2021 o Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos executou apenas metade do que foi alteracado pela lei orçamentária anual. Já em 2020 no pior período da pandemia o governo deixou sobrar 70% do recurso voltado para o enfrentamento da violência contra as mulheres mesmo com a suspensão das regras fiscais e a flexibilização das normas pelos contratos e tudo mais por conta da pandemia. Em resumo isso significa dizer que um montante de 93,6 milhões não chegou aos estados e municípios para financiar a rede de atendimento às mulheres. Eu acho isso assim não fico nem um pouco surpresa em 2019 bem lembrou meu companheiro o presidente já tinha cantado essa bola ele disse o Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo nós temos de desconstruir muita coisa de desfazer muita coisa para recomeçarmos a fazer e aí quando ele falou isso e olhando essa notícia de 2019 eu lembrei de uma questão do povo com P maiúsculo sou formada em história e gosto muito dela para dar exemplos de como é que a gente não supera as coisas e ela se repete e perpetua durante o primeiro durante o império Dom Pedro I se não me engano os documentos oficiais do governo tinham palavras que eram escritas povo com P maiúsculo e povo com P minúsculo e uma historiadora fantástica que eu tive a sorte de ser aluna dela chamada Gleide Sabina Ribeiro lendo esses documentos descobriu que tinha uma diferença quando se falava de povo com P maiúsculo e povo com P minúsculo o povo com P maiúsculo era aquele branco, rico da aristocracia a alta classe o povo com P minúsculo eram as pessoas escravizadas os pobres a que a gente chamaria de forma bastante degradante mas é verdade de ralé frente ao entendimento da aristocracia e hoje a gente não tem mais essa mudança de grafia mas o presidente ele inclui um pronome possessivo são as nossas forças armadas o nosso povo ele não está falando da ampla maioria das pessoas esse sentido de povo comum ele está falando com quem e governando para um grupo muito específico de pessoas e que em nenhum momento ele escondeu quem eram esses sujeitos isso continua claro essa falta de orçamento para as mulheres é uma é uma forma de deixar muito claro que não estamos incluídos no nosso povo do Jair Mercier de Bolsonaro aí assim vamos esperar o que de uma pessoa que não comprou vacina né assim é muito é como você mesma falou ele está governando para uma parcela muito pequena não pensando bem-estar social não pensando na sociedade como um todo isso a gente está falando só do governo não está falando dos interesses pessoais de quando ele interfere na polícia federal para não investigar os filhos dele né e tudo mais né a gente nem entrou nesse assunto né então não dá infelizmente assim a política que ele faz eu acho que assim a gente tem que diferenciar políticas de governante e políticas de estado né até então até o Bolsonaro a gente tinha políticas de estado que eram muito bem estabelecidas que foram muito bem estabelecidas e o Bolsonaro traz uma política dele que é a política de dificultar tudo o máximo possível de prejudicar sempre o máximo de pessoas possível sabe em nome de uma política higienista de um posicionamento higienista né que deixa de considerar a maior parte da população brasileira como cidadãos né coloca todo mundo como cidadão de segunda classe bom e aí a gente falando um pouquinho mais dessa questão das políticas excludentes a gente não podia deixar de falar do acesso aos absorventes que está sendo foco de uma briga institucional entre o Congresso e o presidente numa clara tentativa do Bolsonaro de se apropriar de uma pauta que não é dele com fins eleitoreiros as origens dessas informações são notícias do G1 e do próprio site do Senado no evento do dia 8 de março o Bolsonaro assinou um decreto para proteção da saúde menstrual e distribuição gratuita de absorventes e outros itens de higiene e ele fez isso dois dias antes do Congresso Nacional derrubar os vetos que ele havia colocado a lei que cria o programa de proteção e promoção da saúde menstrual a lei 14.214 o que a gente precisa entender o decreto que ele assinou exclui muitas mulheres do programa que a lei estabeleceu então é do interesse de todo mundo que o que prevaleça seja a lei por isso os vetos foram derrubados e por isso a importância desses vetos terem sido derrubados porque o decreto do ponto de vista legal ele é muito mais frágil do que uma lei e a lei provavelmente o que está por trás dele ter assinado esse decreto é porque a lei ela é de autoria da Marília Raiz do PT né e essa lei ela prevê absorventes para estudantes de baixa renda em escolas da rede pública ela é muito mais abrangente porque o decreto ele restringe esse acesso às estudantes de 9 a 24 anos como se depois de 24 anos o estudante faz menstruar sabe isso deixa as mulheres atendidas pela educação de jovens e adultos por exemplo descobertas e o decreto também exclui as mulheres atendidas e presidiárias que são grandes vítimas da pobreza menstrual então é muito absurdo ele tentou se apropriar de uma pauta que não era dele um debate que foi construído entre os deputados com a população a pobreza menstrual é um um debate muito sério de toda a sociedade e ele não só tentou se apropriar com esse decreto mas também se apropriou como sempre excluindo pessoas que precisam dessa política é eu acho que vale a pena quem não ouviu ouvir o nosso primeiro episódio do jornal sexual chamado retrospectivo onde a gente fala bastante da questão da menstruação especialmente em relação às presidiárias assim acho que tem comentários ali que são bastante pertinentes ainda são pertinentes e eu acho que é isso mais uma vez o tema que de alguma forma permeia esse episódio é que a gente não é nem pode ser imperciais porque ele não é esses movimentos vetar o projeto de lei retirar trechos diminuir o decreto se fazendo muito amigo e interessado da saúde sexual feminina em março de 2022 tem interesses claros explícitos e óbvios não é à toa que a gente está no mês das mulheres isso acontece com o ano eleitoral que se inicia esse não é um ano qualquer tem propagandas de outros partidos que mostram que ele é o presidente que é extremamente machista e vale a pena lembrar no ano passado ele falou quando reclamaram que ele vetou o projeto de lei ele falou a mulher começou a menstruar no meu governo então acho que é tudo muito claro e também vale a pena a gente dizer a gente diz o nome dele mas não é só ele tem um governo por trás tem interesses por trás ele responde a outras pessoas e a gente sem dúvida viu nos últimos três anos a gente já está três anos nessa pandenga nossa senhora a gente viu nos últimos três anos uma entrada do exército no governo de uma forma mais clara porque eu sempre esteve lá mas de uma forma mais clara é muito grotesca bastante grotesca é e eu vou te falar a justificativa que ele deu para os vetos é um negócio que beira o absurdo ele falar que não tinha de onde tirar o recurso que não tinha especificado e aí quando você vai lá no projeto você vê que estão especificadas as fontes sabe então assim um negócio totalmente descabido de qualquer ponto de vista que você queira analisar é mas a gente teve um avanço Pri vai ter uma boa notícia nesse podcast que eu vou dar agora que graças à mobilização dos deputados e deputadas da esquerda brasileira aprovação na câmara dos deputados do projeto de lei que desobriga o consentimento entre marido e mulher para a realização de esterilização seja laqueadura duro vasectomia o texto agora vai ser votado no senado vou ler um trecho da notícia segundo a legislação atual tanto homens quanto mulheres quando em união conjugal precisam da autorização do cônjuge para a realização do procedimento de autoria da deputada Carmen Zanotto do Cidadania a proposta ainda diminui de 25 para 21 anos a idade mínima a partir da qual autorizada a esterilização voluntária permitindo ainda a realização da mulher logo após o parto eu acho que vale lembrar que o SUS é um órgão gigantesco cheio de erros e acertos eu defendo a existência do SUS lógico proteção e investimento nele mas essa história é muito velha e ela se repete muito apesar da gente ter protocolo de atendimento nem todos os funcionários do serviço de saúde trabalham de acordo com eles existe uma precarização muito grande do trabalho além de não estar em todos os municípios com a infraestrutura necessária enfim no caso da vasectomia e da laqueadura que são métodos contraceptivos irreversíveis é não só comum mas esperado os relatos dos homens que chegam lá não foram nem perguntados quanto ao status marital conseguem fazer o procedimento tranquilamente enquanto as mulheres que lutaram com seus maridos para conseguir autorização então elas primeiro chegam lá e perguntam você tem marido vai pedir autorização do marido marido não quer dar a mulher fica por favor por favor por favor me deixa ser dona do meu corpo consegue chega lá com autorização e mesmo assim tipo já sendo absurdo o suficiente são negadas o procedimento porque o médico quer se resguardar de qualquer problema que ele possa vir a ter então acho que é uma notícia não tão sei lá daqui a um mês a minha expectativa com o Brasil é sempre pessimista então daqui a um mês eu estou imaginando eu e Priscila falando lembra que a gente falou que ia ser votado no Senado aí não passou mas agora agora vamos tentar ser pessimista e falar olha que legal estamos tentando derrubar isso que bom bom mas eu vou te falar essa questão da laqueadura é muito bizarro porque não só os médicos negam mesmo você tendo autorização como é muito comum quando você conversa com mulheres que passaram por todo esse processo para tentar conseguir a laqueadura elas relatarem situações do tipo ah elas estão lá em atendimento e aí o médico vira e fala assim ah mas e se você se separar e o seu próximo marido quiser filhos sabe esse tipo de coisa é muito assim eu acho bizarro porque assim nem no momento que você tem autorização a sua vontade é levada em consideração não é uma questão de tipo se você vai querer ter filhos você tem que já ter tido filhos se você não tem filhos se você é solteira é sempre esse o papo ah e se você se casar e ele quiser filhos aí tipo nossa eu já escutei coisas absurdas do tipo ah mas e se você se separar e o seu bebê morrer e o seu próximo marido quiser filhos sabe coisas bizarras absurdas que é muito fica muito na mão do profissional de saúde decidir se você tem ou não direito ao seu corpo não basta o marido você ainda tem toda uma estrutura com a qual você tem que lutar sabe porque é bizarro sabe eu conheço pessoas assim da minha convivência que estão há anos lutando pra conseguir sabe pessoas que não são casadas não tem filhos não tem interesse sabe e as pessoas que lutam com os seus próprios úteros sabe porque tem isso também as pessoas adoram falar de útero como se o útero fosse uma coisa maravilhosa gente tem pessoas que são penalizadas pelos seus úteros sabe não é uma coisa agradável tem pessoas que tem que querem fazê-la que a dura que querem tirar útero que querem fazer várias coisas e não conseguem porque lidam com com ignorância de profissionais de saúde assim então essa é uma notícia que traz um quentinho no nosso coração no sentido da gente ter esperança e ter expectativa de que isso desperte talvez uma consciência em muitas pessoas que querem impor pra gente o que a gente tem que fazer com o nosso próprio corpo sabe então vamos ficar na esperança de que talvez quem sabe vamos torcer pro Senado enfim acho que não só esperança e torcer acho que a gente tem que fazer pressão se você não sabe como fazer pressão vê quem é que você votou na última eleição pro Senado manda e-mail pra essas pessoas enche o saco desses senadores assim porque é isso né Pri e não é só a falta de informação desses médicos não só uma ameaça e ela não é nada velada ela é uma ameaça clara você tem um modelo você é a mulher você tem que se encaixar no modelo que ele constitui uma família onde você tem que ser casada e ter filhos esse é seu script e se você tipo fazer uma decisão sobre a sua vida você vai fugir disso e a ameaça que tá ali é solidão é falta de amor é desamparo é falta de estrutura familiar porque a família é tudo e mais um pouco apesar da gente ter a maior parte das mães hoje em dia são mães solo no Brasil então não é como se a gente não tivesse criança e de novo essa discussão da maternidade que é uma coisa maternidade compulsória e você tem que ter um filho que é sangue do seu sangue tem tanta criança no Brasil hoje precisando de amparo se você não fizer uma laqueadura quiser ter filho você adota vai trabalhar essa ideia é revoltante isso é revoltante é isso a gente fica feliz que o projeto tá passando mas a gente tem que encher o saco dessa galera pra passar de fato né ficar numa primeira etapa ainda sim bom e aí agora a gente vai terminar essa terceira edição do Jornal Sexual fazendo apenas um comentário sobre as declarações do deputado Arthur Duval e do procurador-geral da República Augusto Aras eu acho que a gente não precisa repercutir demais as bobagens que os dois falaram o deputado ele claramente cometeu um crime de guerra eu espero que a Lespe casse ele o mais rápido possível infelizmente eu li algumas matérias falando que talvez ele não seja caçado eu espero que isso seja revertido porque o que ele falou é muito revoltante e o procurador da República ele foi machista como a maior parte dos magistrados é a verdade que a justiça brasileira é machista pra cacete e ele fala que mulheres sim mas a justiça que é onde a gente deveria encontrar um amparo que é onde a gente deveria encontrar pessoas esforçadas por fazer os nossos direitos valer é muito triste que a gente seja reduzida a usar esmalte e sapato de sal sabe então eu penso o seguinte os homens sempre vão dificultar o máximo possível o acesso de mulheres em todos os espaços eles sempre vão nos forçar pra nos se esforçar pra nos constranger nos agredir nos violentar seja uma coisa implícita ou explícita sabe eles querem proteger o poder e a predominância deles isso não só contra mulheres mas também contra pessoas LGBTQIA+, contra qualquer população que eles sintam que de alguma forma ameaça o domínio que eles já exercem há bastante tempo e querem continuar exercendo mas nós vamos continuar avançando vamos continuar sobrevivendo continuar exigindo os nossos direitos continuar estudando continuar ocupando espaços a revelia do que esses senhores considerem adequado ou não luta sempre foi um substantivo feminino e vai continuar sendo é isso Pri faça das suas palavras às minhas lembrando a ministra argentina são pessoas não são monstros a gente coloca às vezes são pessoas horríveis monstros completamente aquém da nossa sociedade não são produtos dessa sociedade são pessoas que a gente conhece não é um grupo a gente não vive na Disney que tem bem e mal as coisas são complexas nesse sentido e eu acho que vale sempre a gente lembrar disso são pessoas que tem interesses que são ruins para alguém e a gente tem que impedir que esses interesses sejam conquistados com certeza bom pessoal essa foi mais uma edição do Jornal Sexual em áudio e vídeo com as notícias de fevereiro e março comentadas para vocês você quer saber mais sobre a nossa iniciativa? o Instagram do projeto é arroba jornal sexual manda nos DMs notícias da área da sexualidade que vocês achem relevantes para a gente comentar essa edição estará disponível em breve no vídeo do meu podcast Obsceno São Seus Amigos é só procurar pelo podcast no seu aplicativo musical favorito e o meu Instagram é arroba obscenos são seus amigos e você também pode ouvir o Jornal Sexual no vídeo do podcast Sexo Explícito é só procurar por Sexo Explícito podcast que você acha no nosso site sexoexplícitopodcast.com.br tem todas as informações e eu também vou colocar os links de tudo e você pode nos assistir nas nossas transmissões na twitch.tv barra sexoexplícitopodcast sexo sem o é sexo com x mútuo sexo explícito podcast esperamos que vocês tenham gostado dessa edição e nos vemos daqui a um mês tchau tchau galera